É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Venci na vida sem atrasar ninguém Sempre foi nossa meta, eu lembrei São vários momentos que eu passei Tive foco de atleta e quem viu Essa vida maluca mantive a conduta Eu não pago pra filha da puta É meu mundo, minhas leis Muitos falam, poucos fez E a favela venceu E que se foda vocês Nunca ajudou a gente Sistema sabe, não me engana Onde era sofrimento, hoje é fruto de grana Imagine o sistema fornecendo estrutura Várias oportunidade, não teria viatura Ninguém ia acabar com a guerra Ninguém quer que a guerra acabe O mais forte desse jogo, não te fala a verdade Ninguém ia acabar com a guerra O final vai ser cruel Vai ser julgado por Deus Perigoso vira réu Mas ninguém ia acabar com a guerra Ninguém quer que a guerra acabe O mais forte desse jogo, não te fala a verdade Ninguém ia acabar com a guerra O final vai ser cruel Vai ser julgado por Deus Perigoso vira réu Vai ser julgado por Deus Perigoso vira réu Só fé Aê Eu só quero deixar bem agitado Que é o Jade CSP na produção Pensei na vida sem atrasar ninguém Sempre foi nossa meta e eu lembrei São vários momentos que eu passei Tive foco de atleta e quem viu Essa vida maluca mantive a conduta Eu não pago pra filha da puta É meu mundo, minhas leis Muitos falam poucos fez E a favela venceu E que se foda vocês Nunca ajudou a gente Sistema sabe não me engana Onde era sofrimento Hoje é fruto de grana Imagine o sistema Fornecendo estrutura Várias oportunidade Não teria viatura Ninguém ia acabar com a guerra Ninguém quer que a guerra acabe O mais forte desse jogo, não te fala a verdade Ninguém ia acabar com a guerra O final vai ser cruel Vai ser julgado por Deus Perigoso vira réu Mas ninguém ia acabar com a guerra Ninguém quer que a guerra acabe O mais forte desse jogo, não te fala a verdade Ninguém ia acabar com a guerra O final vai ser cruel Vai ser julgado por Deus Perigoso vira réu Vai ser julgado por Deus Perigoso vira réu Só a fé Ae, eu só quero deixar bem avidado Que é o Jade CSP na produção da Tchau, tchau, tchau